25 anos e 100 passagens pela polícia. O estuprador foi localizado na zona rural da cidade de Corrente, no Piauí. A prisão foi feita pela Polícia Civil do DF e contou com o apoio de policiais militares do Piauí e também da Bahia. A vítima deste estuprador foi um adolescente de 12 anos. Conhecido da família, ele tinha a liberdade de frequentar a casa e, por isso, sabia como era a rotina dos pais da menina. Sabia, inclusive, quando ela ficava sozinha em casa. E foi aproveitando desses momentos que ele foi até a residência e estuprou a menina por mais de uma vez. Tão logo tomamos conhecimento desse fato gravíssimo, passamos a realizar diligências com a finalidade de esclarecer o delito. Ouvimos testemunhas e enviamos a vítima ao IML. Comprovada a prática do estupro de vulnerável praticado contra esta criança, a Justiça do Distrito Federal imediatamente decretou a prisão preventiva do criminoso. A menina, que é moradora de Sobradinho 2, foi quem contou aos pais o que estava acontecendo. A polícia civil, então, foi informada. A garota foi encaminhada ao IML, onde foi constatado os abusos. Sabendo da investigação da 35ª DP, o suspeito fugiu para o interior do Piauí. Este, de forma ardilosa, tratou de esconder-se em área rural, próximo ao município de Corrente do estado do Piauí. Nossas equipes continuaram as diligências e acabamos por localizar esse indivíduo escondido naquela localidade. Imediatamente tratamos de recambiar o criminoso para o Distrito Federal, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelo estupro de vulnerável. Preso, o homem vai responder por estupro de vulnerável. Se condenado, ele pode pegar uma pena de até 15 anos de reclusão. DF Alerta é muito mais conteúdo.